Agora no Jornal da Manhã, a participação do nosso colega jornalista Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. Impossível fugir do tema Marielle. Reportagem do Jornal Nacional, com base no relato do porteiro, mostra que o suposto assassino da vereadora teria entrado no condomínio para buscar o comparsa, dando o endereço do presidente Jair Bolsonaro, que estava em Brasília no dia. Qual é, efetivamente, Constantino, a sua análise, a sua impressão desta história que surgiu ontem? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Criou um rebuliço danado aí nas redes sociais. Era muito daquilo que uma ala bolsonarista queria, desejava, no fundo, para atacar de vez a imprensa como um todo e declarar guerra, principalmente a Rede Globo. Eu acho que é uma decisão, do ponto de vista jornalístico, difícil, porque a Globo, de fato, teve acesso ao relato do porteiro. Não foi ela que inventou o relato. É um furo de reportagem, mas talvez careça de evidências mais sólidas. Tem só um relato ali de um porteiro que não bate, inclusive, com o fato que pode ser verificado, e foi na reportagem. O presidente não poderia ter ele atendido, como diz o porteiro, porque ele estava em Brasília, de fato. Então, dada a fragilidade da materialidade das coisas, e o impacto que isso poderia causar, talvez coubesse ali uma decisão mais prudente do veículo de comunicação. Mas, óbvio que estão atirando no mensageiro. Eu acho que a palavra de ninguém deve ser tomada como verdade definitiva. Isso tudo exige, demanda maiores investigações, até porque, obviamente, outra pessoa pode ter liberado a entrada em nome do Bolsonaro. O porteiro pode estar mentindo, pessoas mentem por N motivos. Ele pode ter se enganado. Então, tem várias possibilidades. Falta um pouco de lógica também por que o Elcio iria dar o endereço do presidente Bolsonaro para ir na casa do Rony Lessa, em vez de ir direto para a casa do Rony Lessa, e ele autorizar a entrada. Então, tem coisas esquisitas. Eu acho que precisa tudo isso ser mais investigado. Agora, já gerou aí uma guerra, realmente, acho que de morte entre Rede Globo e Bolsonaro. Ele gravou uma live descontrolado, né? E a sua militância está, realmente, em polvorosa. E tudo isso vai gerar um clima de maior instabilidade ainda no país. Era tudo aquilo que a gente não precisava nesse momento e que, repito, a ala mais assanhada do bolsonarismo queria. Eu só lamento uma coisa, né? Nós estamos vendo aí Marina Silva, PSOL, toda essa turma da esquerda e extrema esquerda falando que o fato é gravíssimo, cobrando explicações. Eu adoraria ter visto a mesma pressão agora, que é muito recente, quando o operador do esquema do Mensalão, do PT, Marcos Valério, disse que pagou e, de fato, há prova de que ele fez o pagamento para um chantagista que estava ameaçando dizer que Lula era o mandante do assassinato de Celso Daniel. Ou seja, nesse momento, nós não vimos certos veículos da imprensa dando a mesma relevância e políticos e formadores de opinião da esquerda cobrando as mesmas explicações. Então, fica claro aí um peso, duas medidas, esse duplo padrão eterno que nós acompanhamos no Brasil. Tem gente, inclusive, ligada à Globo, que está no Twitter desde ontem comemorando e também dizendo que há de o sol raiar novamente. Ou seja, deixam claro que existe uma torcida partidária que não é exatamente jornalismo, muitas vezes. É uma campanha político-ideológica disfarçada de jornalismo. Tudo isso pega muito mal. O que temos até aqui, Tiago, para concluir, eu acho que é muito pouco para envolver o presidente, mas o estrago do ponto de vista de narrativa está feito. É grave que seja dessa forma porque o país está precisando de um pouco de tranquilidade para avançar com as suas pautas. Mas o estrago está feito. E falando de outra pauta, Constantino, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou nesta terça-feira a marca de mais de um milhão de armas com registros ativos expedidos pela Polícia Federal. Para ele, a quantidade é pequena. Diante da população brasileira, hoje estimada em aproximadamente 210 milhões de pessoas. O que você acha dessa declaração? É um número muito pequeno? Eu concordo com o vice-presidente, com o presidente em exercício. Eu vivo num país onde tem mais de 300 milhões de habitantes e mais de 300 milhões de armas registradas. É mais arma do que cidadão. E é um país muito mais seguro e tranquilo. E esse número de um milhão de registros oficiais e crescente é interessante porque ele refuta empiricamente aquele alarmismo todo da turma desarmamentista. Dizia que ia virar um bang-bang. Bom, primeiro que o Brasil já é uma espécie de bang-bang e tem um estatuto absolutamente rigoroso de desarmamento. Leis muito mais rígidas para se obter legalmente uma arma. E parece que quem está registrando oficialmente a arma é o cidadão de bem e não o marginal que já está à margem da lei, como diz o nome, não aquele que já é bandido e pretende cometer crimes. Então é por isso que não estamos vendo escalada em criminalidade. Pelo contrário, os indicadores estão bem e a redução na taxa de criminalidade segue intacta. Ou seja, não vai virar bang-bang. Tudo isso é alarmismo de gente que se pega muito em ideologia e pouco em teorias sólidas ou em embasamento empírico. Eu concordo com o vice-presidente. Temos pouca arma oficial no Brasil. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você e até a próxima. Bom dia a todos.